Tem um amigo que pode abaixo de palco Tem que falar que tem um amigo que pode abaixo de palco Tem que falar que tem um amigo que pode abaixo de palco Tem que falar um amigo que pode abaixo de palco Tem que falar um amigo que pode abaixo de palco Tem que falar um amigo que pode abaixo de palco O que é isso? 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 O que é isso?